A vovó oferece cookies, mas ela é malvada! Vamos no modo normal! E eu também quero aparecer, então eu vou colocar pra fora pra aparecer minha skin! E normal! E se vocês gostarem, a gente faz o modo hard! Olha isso! Parece que a casa da vovó, ela tá ali dormindo! É uma fábrica de cookies! Olha quanto cookie por todo lado! Essa não! Ai, a vovó me ouviu! Sebo nas canelas pra escapulir dela! Pelo amor de Deus, my god! Olha isso! No solto da vovó, tá tudo quebrado! Tem livros, quadros que ela adorava quando eu era bebezinho! Olha as caixas, deve ser da mudança! A vovó tá indo levar a fábrica de cookies embora! Olha só, tem um gato! O que? Será que esse gato era um gato espião por isso que ele tava com aquela cara feia? My god! Ai, oi vovó! Essa não! Vovó, vovó, eu quero te contar uma coisa! Eu ia dizer que eu quebrei sem querer o pote! Mas ela ficou tão brava comigo! E olha só, já tá vindo na velocidade atrás de mim! Peraí, eu tenho que abrir! Como é que ela fez isso? Ai, eu achei a incrível fábrica de cookies! Ah, não! Ela ficou muito brava porque eu entrei na fábrica! Olha isso, vovó! Acho que você vai explodir, hein? Cuidado, vovó! Tá saindo uma coisa estranha da sua orelha! Aham! E a sua cara tá muito vermelha! Até seu cabelo ficou vermelho! Gente, que isso! Olha o tamanho desses cookies! São maiores do mundo! Olha lá! E a vovó tá ali só observando a gente! Uma xícara de leitinho agora com esse cookie, ó! Hum! Já tô até sentindo o gosto! Que delícia! Mamis, eu quero no café da Thay de leite com cookies! Espero que ela tenha escutado! Ah! É aqui! É o forno onde ela asa o cookie! E pra isso ela usa calor da lava! Uou! Ela é realmente demais, gente! Que isso, my god! Olha isso! Peraí! Amiga, vem! Vamos juntos que daí a gente consegue escapulir da casa da vovó! Então esses aqui devem ser meus primos! Uau! Novelos de lã! Toda vovó faz coisas com lã! Ah! Não pode ser! Ela pegou um novelo de lã giga enorme pra dar hit na gente! Vovó malvada! Não gostei nada, nada disso, hein! Que isso, my god! Achei a passagem secreta! Ela decorou com flores e tudo, mas é uma passagem secreta! Agora me diz! Como é que a vovó passa por aqui se ela usa o andador? O andador da vovó deve ser de mentira! Ai, não acredito! Nós vamos apostar uma corrida com a vovó! Vovó, eu vou ganhar de você! Se prepara! Eu vou ganhar da vovó! Ai, eu preciso conseguir! Ai, eu rampei muito alto! Vovó, você tá por trás de mim! Você nem... Gente, a rodinha dos nossos carros são de cookie! E, ó, tem que pegar sempre a parte de dentro da pista e pegar esse bust pra gente poder sair na frente que a vovó tá aqui, ó, logo atrás de nós! Então, gente, vai! Se prepara! A gente tá na reta final e a vovó tá vindo! A gente tá chegando! Chegamos! Uhul! Pera aí! Será que dá pra voltar lá? Ih, a vovó desapareceu! Acho que ela é um pouco mágica! Eu ia voltar lá pra dizer pra ela, não se preocupa, fica numa boa, vai dar tudo certo! Mas, sei lá... Um escorrega de cookie! Uhul! Que isso, gente! Eu tenho que subir essa escada porque os cookies ficam me acertando e dando hit em mim! Desde quando o cookie dá hit! Só se comer muito, daí ele pode dar dor de barriga, né? Mas, se não... Uhul! Pulando leite! Era agora que eu queria ter um cookie pra molhar nesse leite! Ah! E esse anão! E eu tô com o Speed, eu não consigo controlar! Eu só tenho que ir na super velocidade! Uou! Consegui agora! Boa, garoto! Aí! Passei! Isso foi simplesmente incrível! Aí! Aí! Passamos! Pro alto! E aí! Ha ha ha! Que demais! Amazing! Agora, peraí! Tem que subir cada plataforma! Então tem que controlar a velocidade! E cadê todos aqueles amigos que estavam jogando comigo? Por que as crianças sempre desaparecem no meio dos jogos? Será que elas acham os escapes difíceis e fogem? Ah! Eu cheguei no jardim! Vovó, você tá aqui de novo? Peraí! Ô, vovó! Eu queria... Acho que eu não queria nada! Ah! Vem, vovó! Vem que eu te mostro o caminho! É por aqui! Vem, vovó! Aqui! Ah! De novo, vovó! Peraí! Eu vou te contar um segredo! Ah! A vovó me expulsou na cadeira dela! Vovó, eu quero te contar uma coisa! De novo? Que isso? Parece que essa vovó não é muito minha amiga! Então eu preciso escapar dela, na verdade! Será que é por aqui? Deixa eu ver... Aqui, ó, vovó! Eu tô achando o caminho pra nós dois! É! Vai dar tudo certo! Ah, não! Vovó tinha um mega duende lá te olhando! E ele tava olhando pra nós dois! Que isso? Aqui, ó, a gente tem que seguir os caminhos do duende, mas acho que pro lado... Ai, eu vou lá no outro duende! Ah, não tinha duende aqui! Então é isso! Eu tenho que seguir o duende! Achei o portão! Beleza! Rápido! Rápido! A vovó chegou! Vovó, o quê? Ela ficou muito brava de novo! Vovó, o que é isso, gente? Essa vovó não gosta que a gente faz nada! Eu acho que então eu vou tentar escapulir daqui na velocidade, Master! E depois eu falo com a mamãe pra conversar com a vovó, porque eu não queria pegar os cookies dela! Eu só fiquei com medo... Ai, isso tá se mexendo! E eu preciso sair daqui, porque eu não achei nada legal! Ah, um caminho de cookies pela floresta! Essa não! E tem os anões de jardim aqui também! Um super cookie! Ah, e a gente precisa derrotar os guardiões do cookie! Quem é? Ô, louco! Essa vovó gigante, ela tem várias likes! E a vovó pequenininha só tem uma! A vovó pequenininha é mais fácil, ó! Ai, eu jogo a dentadura! Eu dou uma mordida nela com a dentadura! Ah, eu amei, que isso! Que isso! Vovó, eu vou te dar uma mordida! Se prepara! Isso é muito legal! Jogar a dentadura! Ô, vovó, se esconder atrás da árvore, eu te achei! Agora só mais duas, peraí! Só tem essa daqui! Cadê as outras, gente? Ah, essa é giga enorme! Agora, vai! Quando eu derro... Aí, outra giga enorme tava muito perto de mim! Que isso! Agora, duas pequenininhas! Eu acho que essa é a última! Não, preciso de mais uma! Agora! Peraí! Venci! Uhul! Vence os guardiões do cookie! Ah, isso foi realmente incrível! Amiga, me espera! Me dá uma carona! Amiga, você tá flutuando! Olha isso! O carrinho dela é invisível! Que isso! Que máximo! Eu adorei! Olha o meu! O meu tem rodinha de cookie! Ha-ha! Que demais! E ali tá eu, ó! Jignor me aproveitando e a vovó me observando! Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal! Um super beijo do Super Baren! Jignor me aproveitando e o like e se inscreve no canal! Hoje nós precisamos escapar dessa vovó maluca! Que isso! Eu nem queria ir pra casa dessa vovó, mas a mamãe mandou! Olha isso! Ela disse que a vovó ia cuidar bem de mim, mas acho que é mentira! Ela usou os seus próprios gatinhos pra fazer um parkour e me derrite! Que vovó malvada! Pelo amor de Deus, gente! Ainda bem que tem checkpoint e eu consigo escapulir dela! Vamos junto com os primos que também estão jogando por aqui! E vamos ver o que a gente precisa fazer pra escapar desse lugar assustador! Que isso! Uou! Esse tipo de checkpoint é só pra dar ainda mais medo na gente! Agora, bora pra ventilação! Pera aí! Será que a vovó vai aparecer aqui em algum lugar? Ai, ai, ai! Não dizia nada se aqui tinha jump square! Eu não quero ficar aqui tendo que escapar dessa vovó e ela me assustando! Oh! Que lugar é esse? Que isso! Ela derrubou café e dente! A vovó está buguei-la! Oh, não! De tanto tomar, acho que é chocolate! E daí ela acabou ficando buguei-la e os dentes dela caíram no chão! Nem precisa de nada porque eu tenho que ir pra ventilação de novo! Não sei porque que eu tava pulando naquela xícara, né? Vamos ver... Pera aí! Não... Oh, se deve ser... O que é isso? Isso não é uma ventilação? Esse é um labirinto malvado! Cadê? Será que eu tô no caminho certo? Acho que sim, hein? Porque esse é longe! Nossa Senhora! Pera aí! Eu voltei pra mesma sala da vovó, só que agora ela não tá! E, ó, o parkour aqui tá diferente! Gente, olha isso! Uau! Ela ficou fazendo aqui, ó, pra dar hit na gente com uma lã! Vocês viram isso? Que vovó mais malvadona! Olha o tamanho dela dela! Por isso ela sempre diz... Ah, eu vou lá comprar uma lãzinha que a minha acabou! Acabou nada! Ah, e tem sangue aqui no corte-corte! Deve ser dos outros primos que passaram por aqui! Uou! O que será que aconteceu? Essa não, essa não, vai! Ah, a sala da vovó de novo! E tem mais sangue, gente! Ai, tô ficando assustada! Eu preciso fugir com velocidade, vai! Vocês sabem que o meu combustível para fugir é o seu like! Então deixa muito like aí pra eu conseguir escapar dessa vovó destrambelhada! Ai, 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 ai! É, Caio, achei que isso era o número 2, mas é uma salsicha! Um ovo, uma salsicha de novo... E tem dente! Acho que ela foi comer e acabou deixando a dentadura aqui pelo caminho! Peraí! Mesmo esse checkpoint sendo assustador, gente, tem que pegar ele! Ah, e agora? O ovo da Hit é nada, ele é uma delícia! E ó, o que é isso? Não sei o que é isso, mas eu vou lá! Peraí! Tô de boas! Acho que foi! Uou! Oi, Vivi! Tem amiguinho jogando aqui no escape comigo! E se você quer jogar, me adiciona aí no Roblox! Ou adiciona a Aninha e o Pepe! E aí a gente pode jogar todo mundo junto! Eu tô me dando muito... Ah, vovó de novo! Essa não! Essa não! Ela está nos observando! Eu vi ela agora! Ai! Eu só espero não ter que parar... Oh, tô girando! Vou ficar tonto! Essa não! Eu tenho que pular, tenho que pular agora! Não! Ainda não deu! Agora! Isso! Eu não quero ir lá com a vovó, não! Mas parece que esse escape está me levando até lá! Uou! Onde será que... Será que ela vai me comer? É uma vovó malvada que come seus netinhos? Ah, não! A amiguinha caiu! Ih, amiguinha! Não fui eu que te empurrei, não! Você caiu sozinha! Eu vou ter que mesmo ir até na vovó... Agora eu vou falar que ela é boazinha! Oi, vovó! Tava com saudade de você! Vovó, você tá bem? Parece você tá estranha! Ela me comeu! Uou! Que vovó! Ela tem dentes na garganta? Como assim, gente? Desde quando a gente tem dente na garganta? Uou! Ela comeu os outros também! Olha aqui a mão, a cabeça deles! Essa não! Vamos sair mais rápido! Enquanto eu não fui devorado, eu devo conseguir escapar ainda inteiro, ó! Ela não tá fazendo digestão de mim! Acho que ela não gostou que eu era um ursinho! Então ela não vai conseguir me comer! Será que o estômago dela vai me rejeitar e ela vai fazer blum? Vai chamar o Hugo? Aí eu consigo escapulir inteiro! Ei! Ia ser bem legal! Mas enquanto isso, acho que eu tô indo, né, gente? Gente, vocês sabem! Por onde a gente entra e aonde a gente sai! Agora vamos subir na costela dela! Ah, se eu tô subindo, então eu não vou ir pra aquele lugar, né? Acho que eu vou sair pela boca de novo! Será que é? Vovó! Vovó! Por aí, deixa eu ver... Não é um cérebro? Cérebro, cérebro... Não sei como fala! Eu passei a cabeça no número dois! Puxa vida! Checkpoint! Mas onde eu tô? Eu tô do lado de fora! Uau! Parece que nós conseguimos escapulir da vovó maluca e a polícia chegou para prendê-la! Se você gostou, deixa muito like! Uhul!